Sem crença, não é resultado, uma crença negativa te deixa inativo para fazer, uma crença positiva te deixa despertado, mas nenhuma das duas vai dar resultado, uma te trava, tendo certeza, e a outra deixa em dúvida se você vai conseguir, como que eu sei se a pessoa vai conseguir? Quantas vezes que você caiu, levantou e ajustou a rota? Pela sua persistência e pela sua progressão, eu sei se você consegue ou não, e todos que estão na internet escrevem, crença não é resultado. Como gerar valor com o serviço? Mercado de eventos. Mercado de e-mails? Eventos. Eventos. De que? Bebidas. Alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas. Vocês tem que entender o seguinte, você quer atender quem? Você quer atender o mercado ou você quer atender, quando eu falo mercado, eu estou falando de mediano, não é um valor mediano, que você fica disputando um real, dois reais na bebida, alguma coisa assim na hora de fechar. Você quer atender os melhores? Os melhores. Os melhores? Os melhores. Então você vai ter que perder caçando esses caras e patrocinando eles. O que é patrocinar eles? Não é bancar a vida deles, é fazer um evento para eles. Você fez um evento, aí você capta a imagem disso, que usa isso e põe isso nas suas redes, e começa a vender essa história. Você acha um segundo, faz por ele. Esses dias, eu conheci um emprestador de serviço, ele fez um evento para mim, e quando terminou eu falei, esse cara é bom. Aí o fulano na roda falou, ele vai direto na minha casa, eu estou querendo abrir um restaurante agora, e esse restaurante veio na minha cabeça. Eu falei, que tal a gente chamar o fulano? Vou chamar esse cara. Por quê? Porque o cara saiu gerando valor, ele entrou nas principais casas aqui em Alphaville, eu não sei o que ele fez, nada dele, mas eu sei que eu paguei, na minha, na casa dos outros, eu acho que eles não pagam. E aí esse cara conseguiu infiltração. E aí eu dei ideia, que eu gostei dele pra caramba, como pessoa, e eu falei, esse cara serve para tocar esse restaurante para nós. Ou seja, o cara ele infiltrou, não sei a que custo. Só que se você for muito bom e não infiltrar, logo como vão saber que você é bom? Você tem que arrumar uma pessoa que chama patrocinadora sua, uma pessoa que abre caminho. Então eu estou lá no evento, no campeonato de tênis do meu condomínio, e aí para um cara que estava fazendo um churrasco, aí todo mundo, todo mundo não, um amigo falando para todo mundo, se você tem um churrasqueiro profissional seu, agora é esse. Esse cara é o patrocinador, é o cara que faz todo mundo linkar com essa pessoa. Então ache uma pessoa que tem esse perfil, sirva ela, essa pessoa vai te linkar, ela é seu link no ambiente, no contexto que você quiser. Por exemplo, como que gera valor? Não sei, vocês sabem, mas a televisão cobra para as pessoas irem lá. E só não cobra quando alguém está raipado. O resto é tudo cobrado. Para cantar no Domingão do Faustão, que nem deve ter mais, agora é na Band o Faustão, para ir cantar lá, os cantores pagam 200 mil reais. Vocês sabiam disso ou não? Você lá, consumidor, você olha e fala, nossa, o cara está estourado. Não, eles estão estourando ele financeiramente primeiro. Ou seja, você quer abrir uma nova frente, uma frequência de riqueza, sim ou não? Então para de ver o que o pobre vive vendo. É dolorido ouvir isso? É. Essa é a pobreza indo embora de dentro de você. A dor que você está sentindo é a fraqueza indo embora. Deixe a televisão de lado. O número crescente de vendas online e o número decadente de vendas presenciais. Significa o seguinte, é fechar a loja presencial? Não. Dedica tudo o que você tem a coisas online. O Bill Gates tinha falado há uns 5 anos atrás, que daqui 5 anos, que no caso é hoje, só vai existir dois tipos de empresa. A empresa que está na internet e a que deixou de existir. Por quê? Porque existe de fato uma transição e a transição se comprovou em 2018, quando a televisão perdeu a audiência e nunca mais voltou a ter comparado ao celular. O celular ultrapassou a audiência da TV e não para de crescer em relação à televisão. O que a gente aprende com isso tudo? Nós aprendemos o seguinte, que se nós não tivermos essa habilidade básica de vender, nós também não poderemos prosperar, porque venda é tudo. Eu vendo a minha imagem pessoal, eu vendo produto, eu vendo serviço, eu vendo acesso. Vocês sabem aí na plateia o que significa acesso? Se você é dono de um aplicativo, de uma plataforma, você conecta dois pontos, você vendeu um negócio chamado acesso. É só anotar um exemplo de acesso. Uber. Airbnb é acesso. Uma loja igual a Americanas, apesar do balanço fraudulento aparente, era o nosso melhor marketplace do Brasil. O marketplace é um shopping onde você conecta várias lojas ao comprador. Vocês entendem? Isso é acesso. Qual que é o melhor negócio? É vender produto, serviço ou acesso? Acesso. Criar uma plataforma, um aplicativo que liga os dois pontos, é o melhor negócio que existe. Segundo melhor negócio, serviço. porque o serviço digital é mais fácil. Um desenho, uma programação é melhor que usar seu braço. E o produto? Melhor é o produto online do que o produto físico. Na hora que você entender o jogo, você vai ver que é desproporcional. Quer jogar os dois lados? Jogue. Invista 80% de energia no que não precisa de estoque físico, 20% de energia, se você ainda quiser, no jogo do offline. Se não abrir a mente, não vai funcionar. Assim, eu preciso aprender a vender. Pablo, mas eu tenho vergonha, tem que desbloquear, por isso que não faz grana. Porta versus caminho. Sua ideia está do lado de lá da porta e você tem que investir para atravessar essa porta. Só que você fica na sua cabeça achando que esse negócio já é brilhante. Ninguém acredita nisso. Eu lembro como era o método IP. O método IP era essas quatro pessoas aqui na minha frente. Escuta isso que vocês vão assustar o que é valor. Seis, quatro aqui eram os meus alunos do método IP. E eu ficava o final de semana aqui, de jeito. Você tem que desbloquear, desbloqueia. E só os quatro. E apanhava, quatro pessoas assim, levanta, desbloqueia. vai você. Quatro pessoas. E eu falava, eu vou vencer um dia, vai dar certo. Só no primeiro ano rodando 40 mil quilômetros de carro. Dando palestra de graça para o povo me olhar e falar, esse cara carrega alguma coisa. É engraçado. Numa única turma do método IP já teve 100 mil pessoas assistindo online. No método IP. E era de jeito, quatro pessoas. Se eu soubesse que esse caminho que eu peguei, que seria possível chegar onde eu estou, eu teria gastado o dobro de energia para chegar mais rápido. Só que como eu não sabia, eu fui progressivamente. Só que aconteceu algo. Um dia, um amigo meu trouxe um famoso no método IP. E ele falou assim para mim, você vai pagar o avião e o hotel. Eu falei, não vou não. A escassez bateu, eu falei, não vou de jeito nenhum, vem se quiser. Eu nunca deixei ninguém fazer de graça. Ele falou, você tem que aprender, o jogo é outro. Eu lembro dele me explicando. Igualzinho, eu estou te dando aula aqui para essas quarenta e tantas mil pessoas. E eu falava para ele, eu não concordo. A pessoa, sim, sim, e ele falou, cara, se essa pessoa gostar do que você está fazendo, ela vai contar para todo mundo. E aí, de quatro, passou para dezoito, não foi para seis, sete, não, dezoito, aí passou para três fileiras dessa, aí depois passou para dez fileiras, depois passou para cinquenta fileiras, depois passou para duzentas fileiras. Como? E não passou pelo mesmo preço. O preço já está oito vezes maior do que da primeira vez, seis vezes maior do que da primeira vez, e a quantidade de gente aumentou duzentas vezes. Em alguns episódios, aumentou cinco mil vezes. Não faz sentido. Por que que isso acontece? Porque certas pessoas foram me ensinar a gerar o valor. Eu quero todo mundo na internet escrevendo isso aí, porta versus caminho. Porta versus caminho. Existem experiências que vão mudar a sua vida, são experiências de porta. A porta, você vai abrir vários. Eles ficam lá na porta fazendo isso aqui, ó. Ninguém responde, a pessoa larga. Tem gente que não tem a capacidade de pegar na maçaneta e testar e abrir a porta. Não tem essa capacidade. Tem gente que, de fato, está batendo em porta que está fechada. Sabe qual que é a porta fechada? A porta que você não tem o código. Você quer entrar? Não, eu já sei que é aqui que eu quero entrar. Mas não abre sem código. Uma grande experiência na sua vida é passar debaixo de um portal. Aí você passa debaixo do portal, aí tem gente que vem aqui, tira uma selfie e vaza, e volta. Acha que é só tirar uma selfie e resolver o problema da vida dele. Não resolveu. A experiência de porta são mudanças rádicas. Anota isso aí. Experiência de porta são mudanças radicais na vida. Existe a experiência de caminho. É a mais frustrante, a mais pesada, a mais cara e a que mais dá resultado. Nenhum deles foi recebido por causa de técnica. Eu nem queria saber o que eles sabiam fazer. Todos eles, eu cheirei o coração. Todos. Esse coração aqui não aguenta o tranco, não. e todos foram aprovados. Por isso que a gente anda junto hoje. Cuidado com a forma de selecionar pessoas. Porque as pessoas que têm um coração correto, elas não vão te destruir no percurso. Gingeristas vão. Gente egocêntrica vai. Cuidado com o que vocês estão buscando. Esse é o problema. Se vocês entenderem, vocês vão bater na porta certa e tomar a decisão certa e resistir no percurso. Não tem como. Se eu estou falando para vocês, vocês vão prosperar, não há chance de não prosperar. E eu sou invencível naquilo que eu coloco no meu coração. Eu queria te inspirar só nisso. Mas vamos cuidar da nossa vida? Se você curtiu, teve um insight, comenta aí. Fechou? Beijão no seu coração. Não esquece de comentar e dar like aí não. Só vou parar de fazer esses vídeos, hein? É nóis.